E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tô bem, graças a Deus. São Paulo tá um dia assolerado e pessoal, como sempre, a gente tá saindo de casa pra se mergulhar numa super aventura no vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um lugar chamado Japan House. Acredito que pra quem de São Paulo já ouviu falar desse lugar, em seguida eu quero te pedir que por favor deixa teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não se esqueça por favor também de ler no Facebook, que o último link é na nossa descrição. Isso é mais de longa, desembora o que interessa no nosso vídeo, depois da nossa vinheta, peço UAU! É assim pessoal, já desci aqui na estação Brigadeiro e tô em busca. E por meio dessa estação pessoal, há muita coisa pra você poder aproveitar, que é muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês a linda paisagem desse lugar aqui pessoal. Esperei com paciência no senhor, e ela se inclinou pra ouvir o meu clamor. Me tirou do mundo e das trevas, me deu a sua luz e a sua salvação. Me tirou do mundo e das trevas, me deu a sua luz e a sua salvação. Caso você queira conhecer o Japão House, é bem simples e prático. O endereço mais próximo é você perguntar o Hospital Santa Catarina, que vai ficar mais perto, porque aqui do meu lado, eu no Hospital Santa Catarina e já tô prestes a chegar aqui em Japão House. Outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês, o lugar é sensacional e nos sábados, já domingo, é tudo gratuito. Você pode conhecer gratuitamente, mas de terça a sexta tu tens que pagar a taxa, né? A Japão House fica perto das Casas das Rosas. Exemplo, Casa das Rosas é outro lado da rua e Japão House também é outro lado das ruas. Me tirou do mundo e das trevas, me deu a sua luz e a sua salvação. Te louvarei, Senhor te louvarei, Senhor te louvarei, grande é seu nome, justo e tremendo. Te louvarei, Senhor te louvarei, Senhor te louvarei, Senhor te louvarei, Senhor te louvarei, grande é seu nome, majestoso em poder. Toda honra e glória seja dada a ti. Toda honra e glória seja dada a ti. Uma coisa também que eu quero compartilhar com vocês, que tem aqui em Japão House, tem shopping, tem restaurante. Como vocês estão a ver, na minha atrás tem pessoas comprando alguma coisa no shopping e também comentando alguma coisa, né? Que é algo essencial para você poder conhecer, né? Pessoal, acabei de chegar aqui no primeiro andar, como vocês estão a ver, é muito interessante o lugar, né? Eu quero falar para vocês e mostrar ao mesmo tempo que o lugar é muito sensacional, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui tem os banheiros, como vocês estão a ver, e tem feminino e masculino. E na interface inicial temos aqui essas bolsas, como vocês estão a ver, veja só aqui. E para a gente não errar, só vamos reparar aqui no nosso mapa, estamos aqui no primeiro piso e depois vamos terminar aqui no segundo piso. São apenas dois pisos, o zero, o primeiro e o segundo, vocês estão a ver? Vamos lá ver, e aí vejam só o Japão House e não tem mais nada, né? Está vazio, gente, vai ver, a gente vai soar. E ele se inclinou pra ouvir o meu clamor Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou pra ouvir o meu clamor Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei, Senhor, te louvarei Grande é seu nome Justo e tremendo Te louvarei Yahweh Grande é seu nome Magistroso e poder Salva o mundo Libertador Boa tarde Boa tarde Nós estamos animados também, gente. Vamos de novo. Boa tarde Boa tarde Bem melhor Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso Kokoro Fashion Week A semana de moda Kokoro aqui na Japão House de São Paulo Nós estamos com uma exposição aqui no Teg, Sutorit Fashion, certo? Com moda de rua, várias fotografias E hoje eu garanto pra vocês que vocês vão ver looks, trajes, roupas feitas pelos estilistas famosíssimos que estão aqui atrás Que não vão dever em nada os looks que estão aqui no Teg, hein? Tem roupas muito estilosas, roupas muito legais que vocês vão se surpreender, certo? Essa é a nossa coleção aqui de 2024 e 2025 Espero que vocês estejam preparados pra aí apreciarem o trabalho dos nossos estilistas Estão preparados? Sim! Ah, então tá bom Então a gente vai começar o nosso desfile aqui com um traje especialíssimo, certo? Amanda, pode soltar o som pra gente? Que a gente vai começar Eu quero chamar na passarela, Tegiro Eu quero chamar na passarela, Tegiro Eu quero chamar na passarela, eu quero chamar na passarela Seja da daqui Eu quero chamar na passarela, Tegiro Eu quero chamar na passarela, Tegiro Eu quero chamar na passarela, Tegiro Esperei com paciência no Senhor E ela se inclinou pra ouvir o meu clamor Esperei com paciência no Senhor E ela se inclinou pra ouvir o meu clamor Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei, Senhor te louvarei Grande é seu nome, justo e tremendo Te louvarei, Yahweh Grande é seu nome, majestoso e poder Salvou o mundo, libertou os cativos Livrou Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei, Senhor te louvarei Grande é seu nome, Senhor te louvarei, Yahweh Grande é seu nome, majestoso e poder Toda honra e glória Seja dada a ti Toda honra e glória Seja dada a ti Toda honra e glória E pra falar pra vocês vir aqui nas Casas das Rosas Pra gente terminar junto o nosso vídeo Tô aqui bem perto, eu falei não, vou terminar o meu vídeo Aqui dentro das Casas das Rosas Porque é muito interessante este lugar Eu fiquei muito apaixonado Então decidi, vou terminar o vídeo aqui Nessa linda Casa das Rosas Porque até aqui é mais seguro, né? A gente se for a comparar lá fora E eu estar aqui a gravar uma ouvida aqui dentro É mais seguro do que lá fora, sabe? Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês Essa toda sintonia entre Japão e o Brasil, né? O historial, como vocês viram também Viram alguma palestra, né? De algumas crianças, né? Também uma coisa que eu acabei de descobrir sobre o local Eles, no sábado, acabam a remover muita exposição Fica pouca coisa E muita coisa eles acabam colocando no meio da semana Assim, no final da semana Eles quase não colocam nada pra vocês poderem conhecer Como vocês viram aí no Japão Mas não tem muita coisa assim pra você poder conhecer Mas o essencial, vocês como viram Eu mostrei pra vocês quase aquilo tudo Que eu queria mostrar pra vocês, tá? Pessoal, este foi mais um vídeo aqui no nosso canal Quero te pedir que deixe aqui o teu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo E tchau, tchau!